Vai direto para o Rio de Janeiro agora para mostrar a participação do Piauí na Web Summit, a maior conferência de tecnologia do mundo que acontece no Rio de Janeiro. Pelo segundo ano tem uma edição no Rio de Janeiro. Originalmente a Web Summit acontece em Lisboa e Portugal. E a gente vai mostrar a participação do estado do Piauí. Olha quem vai falar com a gente, a Cíntia Campos, CEO da Senior Hackers, que é uma startup que promove a inclusão digital de idosos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Está dando para ouvir direitinho aí? Está sim. Eu estou na Wi-Fi aqui do evento. Está sim. Vamos lá. Fala para a gente então o que é esse evento, qual é a importância do Piauí estar presente aí. Então, eu vou começar te falando também que para mim a maior importância do Piauí estar aqui no evento é que a maioria das pessoas com quem a gente conversa aqui nunca tinham ouvido falar de iniciativas do estado aqui dentro do evento. Então, para a gente estar sendo também trabalho de formiguinha, de cada pessoa com quem a gente conversa aqui, educar sobre o nosso estado, sobre o trabalho que está sendo feito, sobre os programas que existem no nosso estado, que as pessoas ainda não conhecem. A gente tem no Ceará e no Pernambuco ecossistemas de inovação já um pouco mais maduros do que o do Piauí. Então, a gente está também nesse momento de trazer esse awareness para a inovação que existe hoje no estado do Piauí. E é o que a gente tem feito aqui durante o evento. Acho que, para mim, a minha leitura de estar aqui, que já está no terceiro e último dia, então, a minha leitura é que estar aqui para o Piauí é importante também por isso. Para além do projeto Senhor Rápido, mas estar aqui, estar representando o estado, falar sobre o nosso estado e sobre o que a gente está fazendo aí no Piauí. Tá, e fala para a gente, então, como foi esse processo de seleção da startup? É, então, a gente, eles abrem, né, um processo seletivo. O Web Summit hoje, o maior foco, né, além da parte das palestras e do conteúdo, é mostrar as startups. Então, eles têm quatro espaços, quer dizer, três espaços, que é o Alpha, o Beta e o Growth. No caso do Sejam Rápido, a gente se enquadra no espaço Alpha. E uma parte que é interessante também é que eles têm uma curadoria específica também de startups de impacto. E é exatamente por isso que hoje, quinta-feira, se eu não me engano, todas as startups que estão a esse ponto serão startups de impacto. Ontem a gente teve um happy hour exclusivo das startups de impacto, e que são startups de impacto, né, gente, que é uma coisa também que é importante falar mais sobre. São negócios de empreendedorismo social, ou seja, que procuram ter algum impacto social ou ambiental específico nos SDGs, né, de desenvolvimento humano. Então, é isso, de desenvolvimento sustentável. E aí, como foi esse processo? A gente fez essa inscrição, passou por um processo de entrevista, um processo de validação, na época, inclusive, a gente ainda não tinha finalizado o site, finalizou ali rapidamente para poder inscrever, porque precisa ter um site. E também um detalhe importante, para quem está assistindo, o Web Summit, apesar de ser no Rio, muitas pessoas serem do Brasil, mas... Ah, esse aí é o velho, tem que mostrar o novo, viu? Vou mandar o novo, tem que mostrar o nosso daqui. Esse aí é como surgiu, né? É como surgiu o Senior Hackers. E a gente já, nossa, já evoluiu bastante, assim, até em termos de identidade visual, inclusive, a gente fez a camisetinha, com a nossa mascote, com a nossa frasezinha atrás, para poder expor. E... Mas, sim, voltando para o processo seletivo. A gente passou por esse processo, fez entrevista, submeteu o site, fez várias coisas, e aí fomos convidados a expor aqui no evento. E aí, com a nossa inscrição dentro do programa, além de ter a data de exibição hoje, na quinta-feira, temos o dia todo, teremos o dia todo, ainda não abriu para entrar, para o mundo aqui se aglomerando, porque ainda não abriu. E, além disso, a gente tem acesso, né? As pessoas que participam da empresa têm acesso a estar aqui, estar aqui no Web Summit nos outros dias, participando do evento, fazendo networking. Existem algumas atividades também, isso é importante comentar, existem atividades específicas para as startups. Então, por exemplo, mencionei que ontem a gente teve o Happy Hour só para as startups de impacto, no primeiro dia também teve o Happy Hour, existem mesas redondas, mentorias e outras atividades que são apenas para as startups inscritas no evento, e até, e principalmente, a oportunidade de se conectar com investidores, de ter reuniões com investidores, de mostrar o seu pitch da ETI para o mundo e para todo mundo que tem acesso, que está participando do evento e está lá no aplicativo do Web Summit. Legal, parabéns e queria destacar também que você falou o quanto é importante a presença do Piauí e que as pessoas se surpreendem ao saber que o Piauí tem essas soluções tecnológicas. Eu sei que o Senior Hacker foi classificado naquele processo de aceleração da Invest Piauí e tem também uma possibilidade de se tornar uma política pública para o ensino de idosos através da Secretaria de Educação. Isso, a gente passou no edital também da Startup Piauí, que é o programa da Invest Piauí, no ano passado, no final do ano passado, quando a gente estava começando, e aí a gente está hoje com um projeto sendo avaliado para começar a rodar dentro da SEDUC. E o que eu acho mais, pessoalmente, acho mais interessante desse projeto, e que também chama bastante atenção aqui, é que, além de, nessa parceria com a SEDUC, a gente fazer os nossos, o core da metodologia do Senior Hacker, que é uma metodologia de três passos. O primeiro é avaliar o aluno, entender em que ponto ele está, o que é muito importante para essa população idosa, a gente não sobrecarregá-los de informação, e isso é um cuidado que a gente tem muito com toda a elaboração do programa. Em seguida, repassar o conteúdo de forma que esteja adequada, pedagogicamente adequada. E, em terceiro, a criação de uma comunidade de pessoas que vão continuar colaborando, continuar fazendo outras parterias. Meu maior sonho é a gente fazer uma Creator Academy só do Senior Hacker, de pessoas idosas criando conteúdo na internet. E, o que é interessante desse projeto com a SEDUC é que a gente vai ter a oportunidade de trabalhar também com pessoas que estão, não estão na faixa etária de idosos, mas, então, são ali entre 40 a 50 anos, mas que estão no processo de alfabetização. Então, são pessoas que vão ter a oportunidade de passar, tanto pelo projeto de alfabetização, quanto pelo processo de alfabetização digital, então, de letramento digital. Então, serão dois processos ali combinados, acho que vai ser um desafio para a gente, para a nossa equipe, mas que vai trazer muitos resultados, tanto para o nosso estado, para a nossa população idosa. Inclusive, um fato curioso, nos últimos 12 anos, a população idosa cresceu quase 40%. Então, é a faixa etária que, uma das faixas etárias que mais cresce, mais evolui no Brasil e no mundo, devido aos avanços da medicina, ainda bem. A gente está vendo que está só começando, mas já tem muito movimento aí atrás de você, porque o grosso do evento mesmo é a tarde e a noite, quando tem muita movimentação, muitos palestrantes do mundo inteiro, a expectativa era de 120 mil pessoas, nesses dias todos, de Web Summit. Queria agradecer, desejar boa sorte aí para vocês. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo espaço. A startup, que você esqueceu de falar, é da empresa, que é a sua empresa, a Imagine, que é uma empresa que já tem uma carteira de clientes, não só aqui, mas também fora do Piauí. É, a Imagine, que foi onde tudo começou, a gente, a ideia da Imagine sempre foi fomentar a criatividade. Então, por mais que o nosso core business, seja o desenvolvimento de marca, de branding, de design, a gente acabou, nos últimos anos, estando aí em muitas discussões e muitas oportunidades, principalmente relacionadas ao impacto social, e daí nasceu o projeto Serial Hacker, como um dos projetos educacionais da Imagine, e dentro da Imagine, que, como eu falei, o nosso principal ali é essa parte criativa, a gente também tem outros projetos educacionais, como o projeto Além das Trendes, que é um projeto tanto de workshop de conteúdo, que a gente rodou no ano passado, como também a criação de uma comunidade de pessoas que estão no mercado de design de comunicação, que é uma comunidade que é muito carente dessa união, uma união que vai além da competição, e uma coisa que eu aprendi na minha jornada empreendedora, já estou entrando aí no quinto ano de empreendedorismo, assim, na prática, é que a colaboração ganha da competição, sempre, a colaboração sempre ganha da competição, então, todos os nossos projetos são muito voltados para isso. Tá certo, então, Obrigada, filho, um abraço. Cuidado. Eu tinha que me entregar no final, né?